Fantástico! Que eu não falei no primeiro episódio, que foi o episódio de ontem, né? Eu não falei algumas coisas no episódio de ontem Então eu resolvi fazer aqui mais um vídeo Para mostrar mais algumas coisas E aproveitando, só para não ficar um vídeo Meio chato, porque são poucas coisas que eu não mostrei Eu resolvi mostrar Junto com as novidades que eu não falei No outro vídeo, os mundos que dá para você Fazer, mais alguns mundos que dá para você fazer Naquela opção de customizar os mundos Flatlands, né? Eu fiz alguns mundos Aqui e eu vou mostrar para vocês no final do vídeo Então vamos começar aqui com os updates Que teve, que eu não mostrei no último vídeo Primeiro de tudo está ficando de noite E de noite não é feliz, não é bonito É triste, é ruim Time set zero Você já deve ter visto aquela vila ali em cima E eu vou explicar para vocês o que é esse lugar aqui Esse lugar é um mundo no qual eu criei Que tem, ó Diamante, ele é todo de diamante De blocos de diamante Se desce um pouquinho aqui, ó E aí tem uma bedrock E aí depois tem o void, né? Que é o fim do mapa E lá em cima, depois de 50 blocos Se eu não me engano, foi isso que eu botei 50 blocos de ar Temos uma... Um... Uma... Uma... Como é que é o nome? Uma lei, né? Eu esqueci como é que é em português Uma linha inteira de gelo Por quê? Porque assim, mobs com morcegos Que foram adicionados agora Podem nascer aqui embaixo Ou zumbis Ou esqueletos Sendo que eles não vão pegar fogo Mesmo estando de dia Então por isso que eu botei esse gelo lá em cima Mas beleza Vamos lá aqui os updates que teve Primeiro de tudo Temos aqui o portal do Nether Com uma... Um negócio atrás Uma alavanca do lado Você fala Que que é isso, Fênix? Por que você não faz um portal simples, cara? Porque eu aprendi no vídeo de um amigo Um grande amigo meu Vinícius13 O cara é um cara muito fera Ele manja tudo de Redstone no Minecraft Cara, é bizarro Ele manja muito de Redstone no Minecraft E eu conselho a todos vocês Meus inscritos Pra verem o canal dele Aliás, eu fiz um vídeo muito bom com ele Há um tempo atrás Aí, tá lá no canal dele Vejam lá Ele faz vídeos Tutoriais de Minecraft Muito legais Ensinando coisas fantásticas Engenhocas fantásticas Que se dá pra fazer no Minecraft Com Redstone E mais outras coisas que ele também faz Ele manda muito bem mesmo, galera Além das funções fantásticas Que ele precisa fazer também Bom, mas esse daqui é o portal Que eu vi no canal dele Como é que faz? É um portal automático Eu vou quebrar aqui um pouco Aqui em cima, ó Pra entrar na estrutura Essa é a estrutura do portal Vocês podem ver que tem Um sistema inteirinho de Redstone aqui Dois negócios Um com Fire Charge Duas dispensers, né? Uma com Fire Charge E outra com Water Bucket Ou seja, o negocinho A bola de fogo e Um pote de água Isso por quê? Porque esse portal, como eu disse É automático Dei uma bela travada ali, hein, mano Ô louco Como eu disse Esse portal é automático Então dá pra gente desligar E ligar ele Apenas pressionando essa alavanca Você duvida? Bom, bora lá Vamos desligar ele aqui Muito obrigado Vocês viram que a água Saiu daqui A água desativou o portal Ela saiu E voltou de volta Pra dispenser Isso faz parte do sistema Pra vocês Se vocês querem mesmo Saber como fazer esse portal Vou lá no canal do Vinicius Se vocês tiverem curiosidade De fazer esse portal Vai lá no canal do Vinicius E veja Você vai Caraca, maluco Bom, você vai entender como fazer lá E aí a gente aperta aqui de novo E liga o portal novamente Bom, mas tudo isso Toda essa engenhoca aqui Só pra mostrar que Nessa nova snapshot Nessa nova snapshot Teve um update muito interessante Que quando você tá no modo creative Você se teleporta pro Nether instantaneamente Porque quando você tá no modo survival Você vai e espera Fica rodando Aquela coisa rodando Carregando, carregando E aí você vai Agora não É só você passar aqui Você faz que nem um mob, né Os mobs agora eles são assim também Só você entrar no portal E pronto Entrou no Nether No Nether eu tentei fazer O mesmo negócio, né Caraca, esses barulhos Tão me dando merda Bom, eu tentei fazer O mesmo negócio no Nether, né Só que não dá certo Porque o balde de água Ele não dá pra usar no Nether Então não dá tão certo Mas de todo jeito Era isso que eu queria mostrar pra vocês O teleporte agora Quando você tá no creative Você viaja instantaneamente pro Nether E o Nether carrega mais rápido agora Pois é Ele melhorou O load dele, né Antes travava bastante O Nether Agora trava bem menos Bom Além disso Nós temos Um novo som Que eu não mostrei no outro vídeo, né Que é o som das escadas Eu lembrei das escadas Vendo o vídeo do Anti-Venom Quem quiser conhecer o canal dele também Está na descrição aí Anti-Venom é um cara que faz os updates Também muito rápido Então pra quem conhece inglês Aconselha o canal dele Ele manda muito bem no Minecraft E aí eu vi o vídeo dele Da Snapshot também Que saiu um pouco antes do meu E eu vi que tinha essa leather Que eu não mostrei no meu vídeo Então eu resolvi mostrar aqui Olha só O som que ela faz de diferente Um som bizarro, né Cara, pô É um som muito estranho Que você bota ela Eu achei que Com essa atualização do Minecraft Os sons ficaram um pouco mais estranhos É, tudo rangendo Parece que é tudo velho no Minecraft, né Tipo A madeira também Olha, cara Ó Vocês ouviram? Dá pra ouvir umas Umas... Sei lá, cara Tá muito estranho Mas é isso O som do Minecraft novo Das escadas Também teve outra coisa nova Que eu não mostrei Que é um som Quando você sobe de level Na verdade A Mojang adicionou isso Só que eles pretendem tirar Pelo jeito Porque o le... Ou pretendem tirar não Ou pretendem mudar O som de quando você sobe de level Porque o som Quando você sobe de level Ele é longo E ele é alto E ele é chato Então Ninguém gosta Então eles vão mudar um pouco Vão deixar bem melhor Vou mostrar aqui pra vocês Vou jogar os potes de XP Aqui no chão Pra subir de nível Vamos lá Viram? Vamos lá Mais uma vez Oh yeah Que som ruim, cara É muito alto Dói os ouvidos Nossa É horrível, cara Mas eu fiz uma máquina aqui Bem simples, né Que ativa vários Vários aqui, ó Vocês veem que tem Muitos negócios Pra gente ver Como é que a gente pode Abusar um pouquinho desse som Por favor Se vocês estão com o microfone Com fone de ouvido Muito alto Ouvindo esse vídeo Abaixe o som Ah Que horror, cara Que horror de som Beleza Mas vamos pro próximo aqui Na lava Eu não mostrei pra vocês Como é que faz Pra ver aquele som novo Direitinho, né Ele faz de vez em quando Mas também faz Quando você abre um espaço Pra ela cair Aqui, por exemplo Vou mostrar pra vocês, ó Ahá Ouviram? Muito legal Muito bom É O som da água mudou também Eu mostrei no outro vídeo, né Que agora o som da água Tá diferente Mas tem um bug Que foi encontrado Ah Além desse bug aqui Que eu não mostrei direito O beacon block O novo bloco Você pode ver Quando eu botar ele aqui Ele não tem um negocinho Amarelo no meio Não deu pra mostrar muito bem No outro vídeo Porque ele já disparou Pra cima, né Mas ele não tem um negocinho Amarelo no meio Aliás, dá pra gente fazer Um negócio interessante Aqui, ó Não tem um negocinho Amarelo E vai soltar o raio De repente, assim Pro alto Ou não Eu acho que ele não tá soltando E não soltou até agora Sabe por que, galera? Porque tem o gelo Lá em cima Ele não pode ter nada No caminho dele Pra soltar o raio Porque ele vai direto pro céu E vai além do céu, né Então, não pode ter nada No caminho dele Interessante Eu descobri isso agora Se eu não me engano Bom, vamos lá O bug aqui que tem Outro bug Além desse daqui Do beacon block É o bug de... Deixa eu botar aqui Ah, eu tive uma ideia, ó Item frame Nós botamos o item frame Aqui, ó Pegamos o beacon block E vemos se no item frame Ele tem o bloquinho No meio É, ó só Ele tem o bloquinho Bem no meio dele O bloquinho Amarelo Só que aqui Ele não tem É... Acho que é bug de textura mesmo Eles vão consertar isso Ou provavelmente Nem terá Esse negocinho amarelo No outro Mas eu acho que vai ter Por quê? Porque ele é A estrela, né Essa nether star aqui É ele É ele no meio Bom, vamos lá Ao bug da água O que acontece? A água tem esse novo som, né Que é um som bem legal Achei um som bem melhor de água Agora, quando você atira Uma flecha na água Ela fica com esse som Repetindo e repetindo E repetindo De um jeito muito bugado Olha só É... Cara, é bizarro Olha só Você atirar várias e várias vezes É bizarro Até você tirar elas Esse barulho Fica te perturbando Então Isso é um bug Com certeza não terá isso No 1.4 Fiquem tranquilos Isso é um bug Que tem por enquanto Apenas, galera Bom Mas bora lá Dar uma olhada Naquela vila Épica Que nasceu Em cima do gelo E vocês veem que tem uns buracos No meio dela Vocês devem perguntar Ué, o que é isso? O que é isso? Eu te digo É a gravel Que caiu aqui embaixo, galera Eita, chovendo lá em cima Deixa eu mudar aqui Barra Weather Clear Outra vantagem Dessa camada aqui em cima É que não chove, né Bom A gravel toda, cara Caiu Lá de cima Para aqui para baixo Porque a gravel Ele é um bloco Que cai, né Realmente ele cai com a gravidade Como a areia Então Ele caiu Porque ele já nasceu aqui Isso é muito legal, cara Eu acho fantástico As vilas Como as vilas aparecem Nesses mundos especiais Que você monta São as coisas mais fantásticas Que pode ter Ver uma vila debaixo d'água Foi uma das coisas mais épicas Que eu já vi Na história do Minecraft Mentira Não foi tão épico assim Não, mas eu acho que foi épico Sim, cara Vocês gostaram também, né Eu vi os comentários Daquele vídeo lá No qual eu mostrei vários mundos Flatlands E vocês adoraram os mundos E também adoraram A vila debaixo d'água Eu também acho genial aquilo Muito legal A vila debaixo d'água Que é Atlântida, né Muita gente comentou Que é Atlântida Ou muita gente comentou Que os Lola Molusco Estão finalmente em casa É a fenda do biquíni É, né Várias piadinhas desse tipo, né Bom Mas bora lá Partir para os próximos mundos Customizados Que eu fiz aqui Para mostrar para vocês Nesse vídeo, galera Partiu! Temos aqui o primeiro mundo Que é um mundo De pistão Só que é um pistão Um pouco diferente, galera É um pistão Já ativado É a ponta do pistão Apenas Não tem o bloco Debaixo dele E vocês veem Que é muito louco Isso daqui, cara É bizarro Olha só Caraca, mano E vocês veem Que tem alguns Que ele meio que bugou E ficou o bloco Alguns que não Isso daqui É um tremendo Mundo bizarro Vai entender Isso daqui O outro É o mundo Que eu aprendi De José Que é um mundo Inteiro De camas Olha só O mundo inteirinho É só feito De camas, cara Bizarro O próximo mundo Da lista É um mundo Adorável Das 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 teias de aranha Olha só Que beleza, galera Não é legal Isso daqui Você fica preso Um tempão Nas teias de aranha Não consegue sair Mesmo com o game mod Com o game mod Continua alerta Não é excelente Isso daqui, galera Ah, que lindo Eu adoraria viver Num mundo como esse Outro mundo Bem interessante É esse mundo Aqui com aquela Nova terra Não tão nova Mas aquela terra Diferente Que é a terra Do mundo Dos cogumelos Onde a gente acha Aquelas vacas De cogumelo E dá pra você Construir um mundo Inteiro só Dessa terra E eu encontrei Uma vila aqui Bem interessante No meio desse mundo Olha só que legal Olha só que Que bem feito Isso daqui Uma varanjinha Muito bonita Dá pro cara Morar muito bem Numa casa dessa Luxuosa E se nós Faunarmos Alguma vaca aqui Olha só Ela fica normal Ela não fica que nem Uma vaca De cogumelos Né não, vaquinha? O engraçado Desse novo som Da vaca Galera É que É meio cortado Não sei se vocês já perceberam Mas a gente bate nela Faz E corta De repente Olha só Viu? Corta de repente Cara Mas ficou melhor O som Espero que eles consertem Talvez Seja algum outro bug Também Desse som da vaca Mas espero que consertem Ficou bem legal A ideia desse novo som Pra vaca E galera É claro que eu não podia Deixar de fora O nosso clássico Mundo de deserto Né mesmo? Nosso lindo mundo de deserto Por que que eu ia deixar de fora? Então vamos lá Vamos ativar aqui O nosso mundo lindo de deserto Para acompanhar a felicidade Olha só o que nós achamos ali Achamos uma vila NPC No deserto Isso é muito legal galera Porque Vocês verão Por que que isso é interessante Pra gente Olha só Olha só Tá começando Tá começando A água Daquele negócio Daquela plantação Caiu E aí Tá derrubando Toda a areia Galera Olha só Que épico isso daqui Valeu Vila NPC Você sempre propõe Muita diversão pra gente Com as suas coisas Fantásticas Nesses mundos De flatland Muito obrigado Travou E é claro galera Que a gente não poderia esquecer Nosso mundo épico De TNT Que no último vídeo No qual eu mostrei O mundo de TNT Eu não gravei A explosão direito Então vou aproveitar O finalzinho desse vídeo Pra gravar a explosão Direitinho Bonitinho pra vocês Até travar meu jogo Porque aí é o limite Não dá mais Depois que trava não dá Eu acho que vocês não sabem disso Mas não dá Bom Mas então é isso galera Vou gravar aqui E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam Como sempre Dá aquele like E aquele favorito Aquele gostei E aquele favorito Como você preferir Daquele joinha Aquele like Aquele gostei Como você preferir Porque assim você me ajuda Muito Mas muito mesmo Na divulgação E na avaliação Desse vídeo Galera Isso é muito importante Pra mim Eu gostei muito Do que vocês fizeram No meu último vídeo Do Minecraft No qual eu mostrei Os dois treinos Vocês gostaram Bastante do vídeo E muito bom saber Que vocês gostaram Bastante galera Então é isso Vamos lá Vamos explodir aqui Nosso mundo Pra A diversão de vocês Vamos lá 3, 2, 1 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1 E vai Um abraço galera E até o próximo vídeo De Minecraft Falou galera E até o próximo vídeo Falou Link favorito Se curtiram aí FANTASTIC